Mais uma sexta-feira chegou e com isso mais missões aí do Deadpool estão chegando aí, né? Então vamos ver quais são essas missões aí, missões, essa missão... Então, vamos lá, ó, vamos no computador, aí vai aparecer password aqui, né, vou colocar a senha dele, e aí vai aparecer encontre as katanas do Deadpool, então é mais de uma. Uma já tá aqui, já encontrei uma, não tá no quarto, ele colocou um negócio na privada ali, que eu sei lá o que é aquilo, eu acho que provavelmente, ó, ou vai tá no cofre ou vai tá com a gente. Ó, tá aqui no cofre junto com a Maya, tá vendo? Então, temos as duas katanas aí, vamos só voltar lá pra garantir que vai ter aberto outra missão, e aí eu vou trazer em outro vídeo pra vocês a outra missão aí, junto com a mochila dele que eu vou tá pegando. Então vamos lá, ó, cause dano a estruturas de oponente. Então, é bem fácil, essa daqui é tranquila, a mais difícil era achar as katanas aí, mas eu volto pra mostrar pra vocês a mochila do Deadpool. O que é o Deadpool? O que é o Deadpool?